Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Aprendiz Observador. Hoje eu vou estar alimentando os peixinhos aqui, que eles já estão bem crescidinhos. Acompanhe o vídeo aí e veja que interessante que eles estão ficando. Aqui são os peixinhos. Vou dar um pouquinho de ração. Estão ficando lindos os peixinhos. Tem uns peixinhos que são muito pequenos. Estão bem crescidinhos. Tem peixinhos de todos os tamanhos. Esses peixes são canivais. Os filhotes vão nascendo e já vão sendo devorados por eles. Os que conseguem se esconder, eles sobrevivem. Aqui eu coloquei alguns esconderijos. Olha o tamanho desse. Também sim, gente. Esse daí. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Olha a lagarta linda. Esse aqui vai virar uma bomboleta linda. Vou colocar uma pitadinha de sal na água. Para a controlação osmótica. É muito importante, pessoal. Desde que seja uma quantidade pequena. Pode ser muito grande. Isso pode ter um equilíbrio. Aqui atrás tem um cascudo, mas não dá para ver ele. Ele já está muito crescido. Ele já está. Tchau. Tchau.